A juve secreta em morrer A briga de amor que não é de você Nada do que posso me alucinar Tanto quanto que é o fim Nada do que eu quero me suprir De que por não saber, verdade não Só uma palavra me dá para Aquela que não você me disse Só o que me segue, só o que me segue Só o que me segue